Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay, e hoje nós temos mais um episódio do Imperador da Madrugada, que é uma série aqui do canal onde eu faço programas de áudio, talvez no estilo podcast, bem mais ou menos, para poder conversar sobre algum assunto, expor alguma ideia, alguma opinião, ou simplesmente conversar com vocês e perguntar as suas opiniões sobre algum tema. Para quem não sabe, nós estamos em fevereiro, e geralmente é em fevereiro onde nós temos as notícias das próximas temporadas de Beyblade Burst, né? Sempre que nós vamos ter um sistema novo, uma temporada nova, essa temporada costuma ser introduzida, costuma ser anunciada em fevereiro. E nós tivemos informações de que agora na Corocoros desse mês, que costuma sair lá pelo dia 15, nós teremos anúncios tanto de uma nova temporada de Beyblade, quanto de Bottle Man DX, que vai ser a nova temporada de Bottle Man. Por isso, eu quis trazer esse vídeo bem rapidinho, só para poder conversar com vocês sobre as minhas expectativas, o que eu estou achando dessas temporadas, essas minhas, não vou dizer teorias, mas o que eu acho que pode acontecer nelas. E também já vou te convidar a também deixar as suas opiniões aí nos comentários. Porque afinal, o Imperador da Madrugada é muito mais sobre uma conversa do que um monólogo, por assim dizer, mesmo que seja o que parece quando eu estou viajando. Então vamos lá, vamos começar com Beyblade. Recentemente, nós tivemos o lançamento do Prominence Fowlpry, que foi um booster bem esquisito, porque ele só traz peças repetidas, sabe? A única peça nova, entre muitas aspas, que nós tivemos nesse booster foi o Atomic Dash. E mesmo assim, a única coisa nova nele é ser um Atomic com uma mola reforçada, porque nós já tínhamos o Deviver Atomic antes. Portanto, esse é um booster que só traz peças repetidas, o que é bem esquisito, para ser sincero. Mas, vamos focar no que vem no anúncio, o que vem no flyer que tem dentro dessa caixa. Para quem não sabe, dentro de todas as caixas dos produtos de Beyblade e Breast do Takara Tome, nós temos o que chamamos de Customize Guide, que é um folhetinho que tem alguns concursos sugeridos, e aí, ao final, ele traz alguns teasers, alguns anúncios, algumas propagandas sobre outros lançamentos da franquia. E, nesse flyer, nesse teaser que vem no Prominence Valkyrie, nós tivemos duas coisas. A primeira delas é o anúncio de um novo Random Booster para sair agora no mês que vem, que só virá com cinco Beyblades, inclusive, o que é bem estranho, já falo mais sobre isso. E também o anúncio de que nós teremos uma nova temporada de Beyblade Burst. Com isso, Beyblade Burst, mais uma vez, se assegura, se fomenta, ela é sempre fixa como a geração mais duradoura de Beyblade e está se encaminhando para a sua sétima temporada e o seu oitavo sistema, muito provavelmente. O que é muita coisa, cara. Pensa comigo, tipo... É muito esquisito você pensar que já fazem quase oito anos que Burst está rodando, né? Porque, afinal, BSB durou praticamente quatro anos, a HMS foi cansada no meio, então vamos colocar aí uns três anos e meio. Metal Fight durou também cerca de três anos e meio, a quatro anos, algo próximo disso. E aí, Burst está quase... Está quase não, né? Está o dobro dessas duas últimas gerações, o que é bem esquisito. Pessoalmente, sempre que nós temos esses rumores, esses anúncios sobre novos sistemas, novas temporadas, desde a época de quando anunciaram o Spark, eu não sei exatamente para onde Burst pode crescer. Na minha opinião, quando chegamos em GT, Burst já tinha sido o ápice da sua complexidade. Então, se fôssemos ter outros sistemas depois disso, eles basicamente acabariam sendo apenas variações e adaptações de GT e foi o que aconteceu. Sparking é basicamente GT, né? O sistema da divisão de travas, divisão dos pontos de impacto, aí nós temos o chip. Dynamite Battle ainda mais, porque tem as Armors, que são basicamente os pesos de GT. A única diferença é que você tem o modo High e o modo Low em Dynamite Battle. Em GT, você pega as 10 layers normais, né? Que não tem esses dois modos de distribuir o seu peso. Mas eu acho esquisito o quanto o Burst está durando, sabe? Claro, Beyblade é uma franquia que vende muito. Então, os carros-chefes atacaram a Tomy e faz sentido. Quando uma franquia dá certo, né? Quando um produto faz sucesso, a tendência é que ele continue. Mas eu sempre acho muito esquisito. Isso não seja um problema. Estou, claro, curioso, ansioso para ver como vai ser essa nova temporada. Mas fica aquela pulguinha resolvida do porquê. Sabe? O que eles vão trazer de novo nesse sistema? É isso que me deixa ainda mais curioso. E nesse teaser, nesse anúncio da nova temporada, nós temos uma silhueta. E essa é a silhueta do Dangerous Bellion. O que, para muita gente, significa muita coisa. Eu vi alguns pensamentos distintos. Um deles, para mim, faz muito sentido. O outro, já nem tanto. O primeiro pensamento é que, na verdade, nós não vamos para um novo sistema. Vamos para uma nova temporada que vai continuar Dynamite Battle. Vai ser como se fosse um Dynamite Battle 2. E essa é uma teoria que eu gostaria que se concretizasse, mas acho que não vai acontecer. O que acontece é que o Dynamite Battle foi o sistema que teve menos lançamentos dentre todos os sistemas de Blade Burst. Ele teve, basicamente, 11 base stocks, se eu contei certo. E foi lançado inicialmente em abril, o que já é em comum, porque os sistemas tendem a ser lançados em fevereiro, março. Então, esse já começou em abril, já começou bem atrasado. E ele teve alguns meses que nós não tivemos nenhum bem novo. Nós tivemos sets, o set All-in-One, que vem com o Roar Bahamut e o Dynamite Battle e o Gold Turbo. Tivemos o Rainbow Booster Vol. 27, que são, basicamente, só peças repetidas. Não tivemos nada novo nesse Rainbow Booster. Esse mês nós tivemos o Prominence Valkyrie. E no mês que vem nós teremos outro Rainbow Booster, que, mais uma vez, vão ser só peças repetidas. Então, o DB é muito... Não vou dizer fraco, eu vou dizer cruel. Parece que faltou coisa. Nós temos espaço pra mais DB. É isso que eu tô querendo dizer. Então, uma teoria que eu acho que faz sentido, mas não vai acontecer, é de que nós teremos um Dynamite Battle 2. Uma nova temporada que vai manter o sistema DB e aí trazer base e avatares novos. Incluindo, trazer de volta o avatar novo que, em novembro, se não me engano, foi dito que voltaria, né? Seria um avatar que é muito querido pelos fãs. E que seria uma surpresa qual avatar que voltaria. Então, nesse caso, eu acho que teremos chance de ter um Kirby as Dynamite Battle. Quem sabe? Seria bem legal. A segunda teoria é que essa silhueta do Dangerous Battle, na verdade, é feita pra representar que o Elio vai ter uma nova evolução. Ou seja, nós temos uma nova temporada, um novo sistema, mas Bell continua sendo o protagonista e nós temos uma nova evolução no Elio. Eu acho isso muito difícil. Eu também não acho que essa teoria vá se concretizar, mas existe. E, por fim, a silhueta não significa nada. É só um placeholder dizendo, ó, vai ter equipada nova. Aguardem. Isso é muito provável também. Agora, só pro Random Booster que eu falei mais cedo. É engraçado. Esse vai ser o Random Booster volume 28. E ele é composto de apenas 5 bays. É muito pouco, cara. O menor Random Booster que nós tivemos até agora eram os Random Boosters do Cycle Ragnaruck e do Roar Bahamut, que tinha uns 6 bays cada, e esse novo tem apenas 5. Mas não só 5. Porque nós temos, basicamente, os bays de todos os protagonistas antes de dar na Mighty Paddle. São 5 pulls, e uma delas é uma Ultimate, que representa o Valkyrie, né? O peito do Valkyrie, nosso primeiro protagonista. Temos um Infinite com a Sword, que representa o Aquiles, o peito do Iger, nosso segundo protagonista. Temos um Tempest, que representa o Dragon, o bays do Drum, o terceiro protagonista. E aí temos Super e King, que são os bays do Ryuga. Então, que caro. De Sparky, nossos protagonistas da quinta temporada, que são protagonistas juntos, né? Eles dividem o Spotlight. Então, por que a gente está tendo isso agora? Por que isso existe? Eu não consigo entender. Claro, talvez eles queiram uma maneira de relançar essas peças populares. Talvez seja uma ideia de você poder completar esses combos de stock dentro do próprio Rainbow Booster. Que eu acho que vai ser muito difícil, mas quem sabe, né? Apenas com alguns Recolors. Mas é muito estranho. Parece que tem algo de errado, sabe? E é por isso que eu estou tão curioso para a Corocoba. Eu quero muito saber o que vai acontecer. E agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é a parte que provavelmente ninguém liga. Porque recentemente, por culpa de um certo rapaz, conhecido como Will, eu estou completamente fissurado por Bottle Man. Eu estou viciado em Bottle Man. Eu não consigo parar de pesquisar, de ler, de assistir vídeos, de estudar combos de Bottle Man. Eu criei uma conta no perfil, um perfil novo no Twitter, só para falar de Bottle Man. Inclusive, eu consegui o arroba SkullPistol. Então, uau! Eu escrevi artigos para a Wiki de Bottle Man. Então, eu estou doido por essa pergunta. E Bottle Man, nós já tivemos o anúncio no ano passado que viria o sistema, a nova temporada Bottle Man de X, que vai ser a temporada 2. E eu estou bem curioso também, mas não curioso de... em dúvida. Curioso de... eu quero saber o que vem. Porque eu gostei muito dessa primeira temporada. Eu tenho alguns probleminhas com alguns lançamentos. Especificamente, eles serem relançados aos mesmos Bottle Man várias vezes. É compreensível, eu só não gosto da ideia. Mas eu estou bem feliz de nós vamos ter uma segunda temporada que parece que vai ser mais focada, porque eles realmente confirmaram. Bottle Man deu muito certo. Bottle Man fez muito sucesso no Japão. Então, na coro-coro do dia 15, nós provavelmente também teremos novidades sobre Bottle Man de X. Vamos lá, então. Minhas expectativas para Bottle Man de X. Eu realmente espero que a questão de controle de qualidade seja um pouco melhor, porque, infelizmente, pelo menos parece que eles já vêm resolvendo isso para alguns lançamentos, mas ainda acontecem, os núcleos, as travas dos núcleos ainda são muito frágiles. Isso é um problema, porque alguns Bottle acabam quebrando muito fácil. Especialmente, os três primeiros, né? Kodamaru, Gyokurok, o Axe Portion nem tanto, mas se você usar sem os braços dele, o núcleo também é bem frágil. E o Skull Pistol, porque ele faz muita pressão. E aí, nossa, meu Skull Pistol está todo cheio de marcas de estresse no plástico, porque qualquer forcinha a mais que você faz nele já desmonta o núcleo e é complicado. Então, primeira coisa, assim, urgentemente. Materiais um pouquinho mais firmes ou talvez um molde um pouco diferente para poder garantir que os Bottle Man não vão simplesmente rachar no meio quando você estiver usando. Segundo, eu gostaria de ver mais núcleos, eu gostaria de ver novas mecânicas, novas Rope Parts com os núcleos. Porque, até o momento, nós tivemos basicamente quatro variações, tirando o Under Rape, né? O Under Rape não conta para esses defeitos. Nós temos o núcleo do Kodamaru, que tem uma Drive Strip. Nós temos o núcleo do Gyokurok, que é o padrão, e depois veio o núcleo Peps, meu Skull Pistol, veio do Tansatan, veio do Knight Cavalry. Aí, nós temos o núcleo do Aqua Sports, que tem os rollers, né? Tem as duas rodinhas pequenas. E temos o núcleo do Dual Gold, que tem duas rodinhas maiores, mais largas. E esses são basicamente os núcleos que nós tivemos na questão das Rope Parts. Claro, os gatilhos mudam, os formatos mudam, as peças mudam, as armaduras mudam, né? Mas os núcleos, né? As Rope Parts são essas, e eu gostaria de ver mais variações. Pra começar, uma Drive Strip que fica no lado oposto da do Kodamaru. O Kodamaru tem uma Drive Strip na direita, gostaria de ver uma na esquerda, que já traz uma variedade diferente pro jogo. Podemos ter diferentes tipos de roda, ou algo assim, núcleos novos. Gostaria de ver núcleos novos. E eu gostaria de ver mais mecânicas, não vou dizer complexas, mas mais desenvolvidas. Eu gosto muito, muito da direção que eles tomaram desde o Double Sparkling 7, que o Sparkling Light é simplesmente maravilhoso. Na questão da mecânica dele, do Tridio, do Trigger Pad, é sensacional. O próprio Tensatang, que tem a Power Ring, também é genial, muito, muito bom. Então, essa é a direção que eu quero que tome. Quero novas peças, quero novos braços, novos pés, novas cabeças. Que tragam mecânicas novas, que tragam acessórios novos. Inclusive, quero algum acessório que encaixe na Magazine do Apple Sports. Porque até hoje ela tem aquele encaixezinho lá, que a Infinite Magazine entra, só que ela não traga. Então, por favor, quero descobrir que acessório que vai nisso. Estou louco pra saber. Quero mais acessórios. Mas é isso. E, não, falta uma coisa, na verdade. Mas essa não é bem uma esperança. É mais um vazamento. Há alguns meses foi registrada a marca, lá no Japão, de tampinhas de Boromand, pra cara todo, com mecânicas. Uma delas me lembra muito o Curvex Blade Attack, de Big Blade XTS, pra quem não conhece. Que é aquele Curvex que solta três lâminas. Então, eu vi uma tampinha que a marca registrada era isso, que ela abria. E isso é bem legal, cara. Isso traz maneiras pro jogo. Isso é interessante. E, outra coisa que eu quero muito de Boromand X, é um playset novo. Não só um playset novo, mas uma nova forma de competir. Eu quero algum jogo que seja realmente mais competitivo com Boromand. Eu quero Break Bomber, eu quero Crash Tower, eu quero DHB. Eu quero algum estilo de jogo que vai ser feito pra ser a principal forma de competição de Boromand. Porque nós não temos isso ainda. Isso me incomoda um pouquinho. Eu gostaria de ver um cenário competitivo um pouco mais centrado, talvez um pouco mais padronizado. Então, um playset novo, com uma nova forma de batalhar, muito legal. Seria perfeito. E, basicamente, essas são as minhas opiniões sobre os próximos lançamentos da Takara Tome. Eu gostaria de saber quais são as suas. Então, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aí embaixo tudo o que você achou sobre o que eu disse. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às nove e meia da noite. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima. Quem sabe? Até mais. Até mais.